Olá pessoal, tudo bem? Vitor Sobrevivente aqui, com mais uma armadilha de sobrevivência, onde eu estou usando uma forquilha Aqui quatro gravetos, onde o animal vai pisar e esse graveto que vai segurar o gatilho E aqui, já vem com gatilho aqui, coloca aqui o gatilho por trás da forquilha Puxa aqui, já vem aqui, puxa aqui por fora Olha aí pessoal, com muita facilidade já está armado, agora é só vir aqui e abrir o laço Abre aqui bem o laço, lembrando que é papaca, cutia, capivara, cateto, javali, catitu, queixada Vários tipos de caça, pessoal, você pode estar pegando com essa armadilha Lembrando do cercadinho em volta de vareta, senão o animal roubou o alimento por trás ou pelo lado Ele vai ter que vir pela frente, vai ser assim o desame pessoal, veja só O animal vai vir aqui, olha aí pessoal, veio muito fácil, aqui você teria uma caça para se alimentar É muito boa, valeu!